Boa tarde a todos, hoje é sábado, ontem não pus vídeo, estive muito ocupado, tirava as minhas roupas todas e estive indo para tudo. Eu ia deitando algumas roupas velhas que eram mais curtas e pronto. Eu também gostava de dar mais roupas, que eu não uso, também daquilo foi mais rápido que as empresas. E pronto, fiquei até quase às seis horas ali, mas o meu pai estava ajudando-me ali para tudo e pronto. Ontem estava me dando as telhas e estava com umas rachadelas ali em cima. Eu já tinha a manhã de santos, já uns anos e pronto, aquilo é o tempo, aquilo vai ficando mais fraco e pronto, aquilo fica com os cortes e as águas andam. Mas o dia mais cedo estava cinza e eu ia até achar que ia dar chuva, mas agora está lento, está muito bom e o sol está forte até hoje. O mar está forte, o mar está com uma cor muito viva, com os olhos muito fortes, estava no canto. Eu também não fiz mais vídeos porque estava com umas camaduras muito fortes, aqui é sem, eram muito rugos porque estava aqui e não saí porque estava a sol saber que fosse fazer vídeos. Eu só olhei por muito mar, com umas duas muito ruins e não me quis ver. Então vamos chegar às escolas já. Os rapazes vão ficar mais felizes, estão ali em casa, eles ficam sem, eles não gostam de nada, eles sem brincar, eles vêm em vídeo, às vezes eles vão ali à rua e pronto. Mas não é a mesma coisa que eles estiverem na escola, aos seus amigos, brincando, não é? Eles divertem-se, conhecem gente nova e eles ficam mais felizes, não é? Eu acho que essa semana que eles vêm na cidade, mas uma pessoa, ele vê assim os horários e as coisas, eu acho que não é que corre-se. Eu acho que isso vai aqui, era muito ruim, eu não gosto de nada. Está tão bom, acho que para o de Sul, acho que está mais cedo do que eu não sei, mas estão meus níveis para causar em cima. Oh, lá para cima. Hoje até ir fazer uma tag. Como já é assim meio tarde, são umas quatro horas quase, não é? E ele disse, ah, é tipo uma tag. Mas eu não sei, tag eu não acho muito bem, está bem em casa, mas não há assim muito tempo, não há assim como fazer isso. Porque pronto, eu não posso ralar os rapazes, e hoje como gosto muito de ver vídeos com o som, pronto. Eu não quero fazer uma tag hoje. Até, e esse aí, até lá basta um pouco, mas como acho que você está lá cheio de gente, não gosto não, não me mostro quase nada porque estamos sobre músicos, e pronto. A minha mãe fez doce de bem-moura, acho que é muito ótimo, sabe? Muito ótimo. A gente deu, assim, os nossos tis, o meu pai deu o seu irmão, a minha mãe deu os seus irmãos também, e é isso. As duas vezes faz bem. Também a gente apanhei um bar grande, não é? Acho que foi uns 5 quilos de bem-mouras, e pronto, doce, acho que é muito bom. Já estamos, agora, porque é uma más leve, não, cada vez, micamente, quando eu faço uma coisa que eu estou, que eu, eu, eu fico muito bem, e eu vou ter como conhecimento. Agora, depois, eu, eu fico muito bom, mas de sang, porque eu fico muito bom e sou de sang, porque eu tô de sang, eu estou de sang, e pico muito bom, eu estou de sang. com o pão, porque o laranja com o pão é sempre assim tipo amei, porque os meus pais falavam que era bom. Também pão com açúcar cante, porque não vi isso também. Mas pronto, era o que eu tinha antes, antigamente. Era isso. Era papas de carulho e tudo mais. Já não vi essa camisa pessoal, já estão os anéis. Eu não me lembro se eu tive que me derem ou se eu comprei, que eu não faço ideia. Tem lá roupas que se fosse para ficar em umas montras, aquilo ia chegar ao teto. O roupas que eu não uso, mas já está os anéis. E tem também lá umas roupas de tipo cante, não é? As roupas de quando eu via às escolas, levava aquelas roupas. E aí tem lá, porque pronto, ele veio aguardar para a abertura, porque ele é bom, não é? E aí eu lhe dei uma camisa que ele ficou muito feliz. E ele está lá a visão disto também. Eu tenho aqui a escorte, e não sei, isso é o que foi, isso não se foi muito bem. Isso foi tudo aqui. À vezes quando eu durmo, eu faço escortos nos braços, e não entendo porquê, porque as unhas, elas estão bem cortadas. E eu não entendo. Ok, isso. Mas pronto, pessoal, este foi o nosso vídeo. Eu não me levei por mais longo também, mas também eu não tenho como a presidência muito grande. E não, mais nada, também não é. Eu sinto muito cansado, porque eu gostaria que este foi só andar, foi muito aquilo, e pronto, está sem verão. Está sempre bom, mas não é uma coisa bom assim que eu devo dizer que está mesmo perfeito, porque não. Era bom se isso mais vezes, mais vídeos novos, mais coisas novas, e não estava só gravando vídeos, só mesmo aqui, até só veio a 100. É bonito aqui assim, mas não só por aqui. Então vamos, os sítios mais bonitos cá, é muito longe, não é? Sítios mais longe. Primeiramente, e essas férias para o nordeste, ou para as furnas, são sítios muito bonitos, que eu queria gravar. O nordeste é lá uma, tipo uma bacana, assim, grande, porque se vê, assim, o número 2, que é só um bocote lá, é só um bocote. E aquilo lá é bonito, é fixe, vê se faz tudo lá, não é? E consola-se. E as furnas, vocês já sabem, não é? A procuração muito bonita, a rua, e as coisas às voltas. E pronto, eu vou ficar aqui, não ver mais as afronas porque os vizinhos estão lá fora, não a ver lá, porque pronto. E então, aqui para o país, um grande abraço para todos, paz, fé, e que tenham forças sã, porque isso é o que Deus quer, e o Deus quer que nós estamos felizes com o que ele lhe dá à gente. E é tudo isto, pessoal, ok? Então, até à próxima e um tchau para todos, ok? Peace. Peace.